Beleza galera, vídeo rápido aqui só pra estar trazendo pra vocês uma nova informação sobre o Storm 4 na Steam Os requisitos mínimos do jogo foram alterados e saiu meio que uma atualização na Steam para o jogo Sobre a atualização, eu não sei se mudou alguma coisa, pelo menos o meu jogo foi atualizado Mas creio que tem a ver com os novos requisitos mínimos em si Então como tá na tela de vocês, a gente tem agora um Windows 7 ou superior E o processador mudou pro Intel Core Dual de 3.0 GHz Ou um AMD Etilon 64X2 Dual Core de 6400 de 3.2 GHz A memória RAM também caiu pra 2 GB, uma memória RAM um pouco mais modesta, bem modesta por sinal A placa de vídeo caiu pra 1 GB, que é normalmente que agora tem laptop e tudo mais O DirectX tá versão 11 ainda e armazenamento 40 GB de espaço disponível Então deu uma queda considerável Não sei dizer se computadores com essas configurações vão ter uma performance razoável no jogo Mas de acordo com os requisitos mínimos, sim Não sei que tipo de otimização eles fizeram, porque em termos de configuração de jogo Eu entrei lá pra conferir e não mudou nada Você continua tendo aquela limitação de resolução, ou 720p, ou 1080p Você não pode colocar um 900p, por exemplo Ou subir um pouquinho mais pra um 2K ou pra um 4K, se o seu PC estiver muito bom Já que o 4K do Storm 4 é bem mal otimizado se você fizer pelo bloco de notas Eu já testei, realmente é inviável Mas, de certa forma, aqui você tem algo interessante que, se você for me perguntar É algo bem atrasado Isso foi prometido na segunda atualização do jogo, que os requisitos seriam alterados E só agora que está sendo realmente É legal ver eles fazendo alguma coisa, concordo Mas é uma mudança que veio muito atrasada e provavelmente não vai embarcar no hype inicial do jogo Então, é bastante triste que só agora que eles vieram arrumar isso E que mesmo arrumando isso, não trouxeram outras opções de resolução E opções também pra configuração de outros quesitos no jogo Porque o sistema de opções gráficas do jogo ainda é muito limitado Porque o jogo teve esse porte ruim E também falta de opções pra alterar as qualidades gráficas Então, no geral, não é algo que eu creio que vai atrair muitas pessoas aqui pro jogo Mas a gente espera que a galera que está tendo problema, já tinha comprado o jogo Tenha uma performance melhor dentro dele E isso julgando pela alteração dos mínimos Então, galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aí com a opinião de vocês Não se esqueçam de avaliar o vídeo E é isso, galera Um grande abraço E até a próxima, jovens Fui! E aí E aí